Bem, me chamo Juciele, trabalho com fotografia há 9 anos e hoje estou entrando na carreira solo e precisava de algumas dicas, então eu adquiri o curso do namoro. A minha maior surpresa foi que eu adquiri o curso achando que eu ia pegar poucas coisas dele para utilizar nas minhas vendas, porque como estou iniciando pós-venda, ainda não é a minha parte. Então o que acontece? Agora eu estou entendendo que esse curso foi de grande valia para as vendas em si e aprender a entender o meu cliente, a minha cliente no caso, e levar ela depois. Então a questão da venda em si, ela é muito interessante, mas o que vem depois pode sempre agregar muitas coisas. E é isso que o namoro, como um bom marqueteiro, quem conhece sabe, está passando para nós. Aprender a vender como ele vende e ele vende muito bem. Então muito obrigada namoro por esse conhecimento repassado e a gente agradece de coração. Super recomendo, não tenho contra-indicações, todo conhecimento sempre é válido e esse está muito bom. Obrigada, até mais.